E no interior de Pernambuco, próximo às obras de transposição do Rio São Francisco, moradores da cidade de Itacuruba fizeram um protesto contra a possível instalação de uma usina nuclear na região. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é do telespectador Cleiton Nunes. Aproximadamente 3 mil pessoas participaram da Marcha das Águas. Que percorreu 12 quilômetros da BR-316 até a cidade de Itacuruba, Pernambuco. Local indicado pelo governo federal como sede da usina nuclear. É uma obra que vai trazer alguns benefícios para eles, mas para o Nordeste mesmo a gente não vai ter nenhum benefício sobre isso. Para eles, os deputados, as pessoas que acham que essa energia é boa. No Nordeste não é boa. Porque mata, essa obra vai matar. Religiosos, índios, professores, estudantes e agricultores da região caminharam durante 3 horas sob o sol forte do Nordeste. Nós precisamos de terra, água, de usina nuclear não. A gente quer vida, não quer a morte, a destruição. A exemplo da obra da transposição, que segue a passos lentos e já soma alguns milhões, essa usina nuclear não é bem-vinda. Os dois são impactantes, os dois trazem grandes problemas para toda a população da região. Mas a energia nuclear ameaça a vida como um todo no planeta. O povo viu o que aconteceu em Fukushima e a região não quer mais um grande projeto, sobretudo um projeto perigoso, começo com uma usina nuclear. E nós vamos continuar essa luta para dizer não à energia nuclear. E nós queremos que esse grito aqui chegue até a Rio+, que o povo dessa região não aceita a energia nuclear. E nós queremos que esse grito aqui que o povo dessa região não aceita a energia nuclear.